Olá amigo, estou aqui para lhe informar e ao mesmo tempo agradecer a Deus pelo fato de que o livro Na Mira da Verdade, volume 1, agora está disponível na versão digital. Você poderá comprá-lo no iBooks da Apple Store ou no Amazon. Se você adquirir no Amazon, você pode baixar tanto para o iPhone, para o sistema Android também, o Windows Phone, porque ali no site tem um aplicativo que você pode baixar, inclusive para ler pela internet. Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de disponibilizar esse material a você também na versão digital. Um dos diferenciais do volume 1 do Na Mira da Verdade é que no capítulo 1, antes de abordarmos respostas a mais de 30 perguntas frequentes que recebemos no programa, no capítulo 1 abordamos a questão da apologética, ou seja, da defesa da fé, como deve ser feita a defesa da fé de maneira cristã, sem ofender as pessoas, e abordamos também no capítulo 1 a questão do adventismo como seita. Você sabe que muitas pessoas desinformadas têm dito que o adventismo é uma seita herética, e neste capítulo 1 você terá alguns subsídios para você refutar esta crença. Com certeza você terá a oportunidade de ajudar os seus amigos a conhecerem questionamentos bíblicos mais profundos, de uma forma obviamente objetiva, simples e direta. E com certeza, amigo ouvinte, pela graça de Deus, em breve estaremos disponibilizando também no formato digital o volume 2 do livro Na Mira da Verdade. Você vai ver no post aí os links onde você poderá encontrar o material. Que esse material seja uma bênção na sua vida e na vida das pessoas com quem você compartilhar ele. Que Deus abençoe você, tenha um feliz 2015 com a presença de Deus na sua vida. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.